Você tem esperança, mas também tem perguntas. É justo, manda. Isso aqui é do Júlio. Nós, brasileiros pobres, já temos nossos filhos para criar e educar. Um artista rico pedindo dinheiro para os pobres? Sinceramente, não entendo. Nunca vi obras desse tal Criança Esperança. Para mim, é achacamento. Olha, Júlio, a gente está num momento realmente muito difícil e é um desafio mobilizar as pessoas pelo Criança Esperança. Mas talvez até por conta disso seja ainda mais necessário. Tem muita gente precisando da gente. Em relação a você nunca ter visto um projeto do Criança Esperança, a gente resolve isso nesse instante. Está vendo esse endereço aqui? Procure, pois com certeza no seu estado tem algum projeto apoiado pelo Criança Esperança. Pode ir, quando quiser. A gente aguarda a sua visita. Um abração. A sua dúvida não está sozinha. E a gente responde. A sua esperança não está sozinha. Doe.